O atacante Thales Cunha é um dos destaques do time do Botafogo, vem treinando como titular nessa pré-temporada e já está aí ansioso para essa estreia do Campeonato Paulista, você que foi um dos primeiros a ser contratado pelo clube como é que está essa ansiedade nessa pré-temporada, o lugar legal, o lugar que dá todas as condições para o Botafogo se preparar melhor ainda para essa partida contra o São Paulo Thales? A ansiedade é muito grande, a gente vem aí desde novembro treinando, esperando essa estreia contra um clube grande e agora a gente veio para cá para ficar tranquilo nessa pré-temporada terminar o nosso trabalho que vem sendo muito bem feito então a gente até agora tem que procurar ter tranquilidade, focar no jogo que se Deus quiser vai dar tudo certo para a gente O Botafogo tem um fator positivo em relação a São Paulo que começou a trabalhar depois do time do Botafogo o Botafogo já está treinando desde o início de dezembro isso pode prevalecer dentro de campo, apesar de talvez uma superioridade técnica da equipe do São Paulo jogadores de seleção brasileira, jogadores mais renomados no futebol? É, com certeza, a gente já viu que o São Paulo é uma equipe muito conhecida, um clube grande mas a gente está treinando desde novembro para cá, nossa parte física está bem trabalhada o time está a ponto de bala aí, está todo mundo bem fisicamente então acho que isso aí vai ser um destaque para a gente mas a gente sabe que tem que ir com cautela porque é um clube de grandes jogadores, seleção e um clube bem renomeado a gente vai entrar focado que sabemos que é da nossa qualidade, do elenco então se Deus quiser acho que vai correr tudo certo para a gente Qual a sua pretensão em particular para esse campeonato? Você espera ir para um clube grande, voltar a um clube grande de futebol brasileiro? Você pretende ficar no Botafogo? Qual a sua pretensão? Ser aqui no campeonato, marcar gols? Como que você projeta esse Paulistão para você? A gente sempre, acho que todo jogador tem o seu objetivo no campeonato um dos meus é me destacar no campeonato que eu venho aí tendo poucas oportunidades no clube que eu passei e agora vou começar como titular vou começar não, espero começar venho treinando como titular, vou estar à disposição do professor a minha expectativa é de fazer um bom campeonato e ajudar meus companheiros também que vem também com a mesma expectativa de fazer um bom campeonato de se destacar no campeonato Paulista então primeiro é fazer um bom campeonato depois o que aparecer de bom vai ser a parte Obrigado pela entrevista, boa sorte, boa semana de trabalho que o Botafogo saia vencedor pelo menos com um ponto talvez lá de São Paulo no próximo domingo Obrigado, eu que agradeço Thales Cunha, atacante do Botafogo, falando conosco a TV Pantera HD você continua acompanhando as notícias do nosso site tudo sobre a pré-temporada da equipe aqui em Águas de Lindóia